Então galera, a gente tá de volta aqui no controle dois, com um desafio muito especial Eu vou ter o desprazer de ter que acompanhar uma partida entre o Jeff e o Edu Eu vou comentar esta partida pra vocês I, I, don't even know who did it Oh, that was so mean Jeff's version is way better Então essa aqui é uma disputa de vida e morte entre BRK, esse Edu e Jeff É porque os dois são bons, tá? Quer dizer, o Jeff é bom, o Edu é mais ou menos. Eu tô te dizendo que o Edu é bom pra gerar expectativa, tá? Porque vai ser um assaio. Ok, vamos fazer isso. Eu que vou, eu vou comentar. Eu vou comentar o jogo. Uau! Começou a partida. O Edu vai jogar de Junkrat. E o... Não, o Edu tá jogando de Lúcio. Quem tá jogando de... Peraí, tá todo mundo de Lúcio? Eu vi um Junkrat ali. Eu sou cego, véi. Eu tô emocionado porque eu não sei jogar esse treco, tá? É o seguinte, os dois estão lutando aqui. Os dois estão lutando. Eu não sei o que tá acontecendo. Algo muito importante está rolando aqui agora. Eu sei que eles estão se atirando. Eu queria muito saber como é que eu troco a minha visão pra uma deles. Eu tô apertando vários botões aqui. Ah, consegui, consegui! Estou vendo agora o jogo pelos olhos do senhor, do senhor Jeff. Jeff está com 156 de vida. Os dois estão jogando com o Lúcio. E essa partida aqui vai durar para sempre, tá? Essa partida vai durar para sempre. Por que estão os dois jogando de Lúcio? Eu vou trocar agora para... Ah, aqui está a Young Legolas. Agora eu saí dele. Eu só consigo assistir o Jeff. Um dia eu vou descobrir como é que troca pro Edu, tá? Então a gente vai ficar aqui com a câmera do Jeff agora. Que nunca... Eu sei que nunca vai acabar essa partida. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. No início disso aqui eu falei pra eles. Tirem o Lúcio da rotação. Tirem o Lúcio da rotação. Por quê? Porque ele não morre nunca. Vamos lá. Vamos lá, senhor. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Nada. Não está acontecendo absolutamente nada. É isso que está acontecendo, tá? Pera aí. Tinha que ter um jeito de eu trocar de jogadores. Eu consigo? Ah, absolutamente não. Estou com o Edu. Estou com o Edu. Estou com o Edu. Edu conduzendo de vida. Oh, não! Ele não foi fora! Clever. 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 Eu vou explicar o que que aconteceu aqui. Of course we're going to D.Va next! Oh, my God. O Edu jogou ele pra fora. Vamos lá então. Oh, yeah. Vamos com a câmera do Edu, hein. Agora os dois de D.Va. Edu chegando pela direita. Ele não sabe onde está o Jeff. Como eles estão me ouvindo eu não posso falar, tá? Mas eu sei onde está o outro. Exatamente. Calma. Cadê? Oh, eu acho que agora eu vi o outro! Eu acho que agora eles se viram. Tá rolando um tiro. Peraí. Volta pro Edu aqui. Edu vai por trás do Jeff. Olha. Não. Essa é D.Va antiga ainda. Não teve atualização dela, tá? É o seguinte. Edu já saiu na frente. O Edu já vai vencer. Por que que o Edu saiu de perto? Ah, não. Porque ele está com 36 de vida. É... Não dá pra curar, Edu. Você tem que encarar. Ele vai pegar o raio do robô de novo, véi. Não faz isso com você, não. Ah, agora vamos chegar aqui pra ver o Jeff. Jeff está bem, tá? Jeff está tranquilo. No, you're giving away my position. Jeff está de boa, tá? I'm not giving away your position. I'm commenting, ok? I'm a very good commentator. No, I'm not. É o seguinte. O Jeff tem que esperar o ultimate dele carregar pra ele voltar pro robô. O Edu está esperando e eu não sei porquê. Vai ver que quer dar uma chance pro Jeff. Porque aí o Jeff vai estar com o ultimate dele completo. Ele vai estar com o robô. Ele vai tirar o Edu do robô e vai matar ele. Não é esperto isso que o Edu está fazendo e eu estou dando uma dica agora, tá? Mas beleza. Mas agora a gente tem o Jeff com o robô inteiro e o Edu com 36 de vida. É um gênio, tá? Vamos lá agora. Cadê o Edu? É só o Jeff ficar parado no meio. O Jeff não precisa fazer nada. Se o Edu chegar ali, ele morre. A não ser que o Edu tenha um ultimate e tente vencer assim. Perder o jogo? Dê burrice, tá? Tá bom, Edu? Aí, ó. Perdeu. O que eu falei? Eu não entendi essa, Edu. Eu realmente não entendi essa. Até eu que jogo mal esse jogo sem a lógica de jogar com a Diva. Tá, senhor Edu? Ah, voltou pro robô. Foi esperto. Foi esperto. Foi esperto. Tá. Não, não. Agora é pistolinha contra... O Edu foi muito esperto, tá? Eu não questiono mais o Edu. Ele sabe jogar esse jogo melhor que eu definitivamente. Tem... Ainda tem tempo pro... Edu, Edu, Edu. Smart man. Oh, my God. Você e eu tem a mesma coisa. Isso é estranho. Genji contra Genji, tá? Agora que você vê a diferença dos meninos pros homens, tá? Edu, agora eu tô confiando em você. Você tá jogando muito bem, tá? Eu, desde o início, achava que você ia ganhar, tá? A partir desse momento. Os dois jogando com Genji. Genji é um dos personagens tecnicamente mais complicados de se jogar no Overwatch. Se você... Ah, não, é fácil. Não, não é fácil jogar com o Genji, tá? Jogar direito com o Genji. Não é igual jogar com o Lúcio, que você tem só que sobreviver, tá? Ó, o Edu tá com 38 de vida. Eu acho que o Jeff leva essa. Eu vou explicar. O Jeff é main de Genji, tá? Entreguei o segredo dele. A mesma skin, a mesma tudo, cara. É assim que você vê um campeão. O Edu está ali. O Jeff tá escondido. O Jeff... Pera aí, eles já se enxergaram. Eles já se enxergaram. Vamos lá, senhor Jeff. Caramba, hein? Caramba, hein? O Jeff está escondido. Não posso dizer onde é, porque senão eu entrego para o Edu. I have all day, Jeff. You need to come out. A gente sabe onde o Jeff tá. A gente sabe quanta vida o Jeff tem. Shhh. I'm trying to hear his footsteps, jackass. I'm commenting, ok? Onde está Edu? Eu sei onde tá o Jeff. Oh! Oh, God! Oh, God! Alguém morreu e eu não vi. Corta pra câmera de um deles. Oh, Jeff. 3, 2, 1. I knew you were low, man. 3 a 0. I can't play with, although. Ok. We are here with Edu. Edu. Oh! What? Oh, Jeff. Oh, Jeff. Jeff. You lost 4, Jeff. Oh, my God. This is not good. Oh, my God. Finally a different skin, man. I was just confused. Oh, whoa, 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 whoa. Ok. Jeff, you should have healed first, ok? I'll just say that. Oh, my God. 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 Why didn't you heal the whole way? Jeff, don't do this to me. Jeff, Jeff, Jeff. Ah. Oh, no. Alright. You're not gonna sweep me. You're not gonna sweep me. Oh, come on. I hate something, bro. Ok. Here we can see Jeff. 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 Ah. 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 Oh, Jeff! You should've hacked him first, so he couldn't teleport. Ok, ok. Oh, my God. Oh, God. Jeff. How did you lose this? Oh, man. Oh, my God. Two-five. Alright, don't worry. I'll get you next round. How did you lose this? Oh, no. He had better aim. That was the issue. Ok, next round. Are you like a junk rat main, Edu? Of course I am. Everyone is a junk rat main. Ok, Jeff. Jeff, redeem yourself, Jeff. Eu quero ver o sangue, Jeff O que está acontecendo aqui? Oh! Oh! Não, não, não Ele pegou uma armadilha O Edu não sabe de nada, ele não sabe onde ele está Os dois jogando de Junkrat, tá? Tá uma maravilha isso daqui É um jogo de comadre esse treco, tá? Se não acerto aqui, eu não te acerto nunca É assim que funciona Oh, 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 oh Oh, é um novo Junkrat, você tem dois minhas Use eles! Vai! Caramba! Ninguém joga Junkrat Ninguém joga Junkrat, certo? Junkrat nem joga Junkrat Ok, oh, quase, quase Ok, vocês dois dois precisam aprender Como se posicionar esses treps Oh! Shhh, Neon, estamos tentando se concentrar Eu acho que você deve Redemption! Redemption! Se eu perder a Young Legolas, eu vou sair Esse é o vídeo Ele chama Young Legolas porque ele diz que ele é muito bom com Hanzo Por isso que ele é o jovem Legolas Ok, Jeff, redeem yourself Edu is pretty good with Hanzo, actually I'm not You won't shot me when we played against each other Like, your first shot was straight into my head and I died Que que você ta fazendo, Jeff? Tirando a parede? You're shooting the walls, Jeff Ok, now he sees you Oooooooooooo Young Legolas Shhh, that's ridiculous Everybody's gonna do the same thing, man O Edu disputou a copa, tá? A copa, a primeira copa de Overwatch Mundial, ele sai bastante Uhhh Uhhh I think I need to drink, I need to drink You need to give up, Jeff I've been playing too much with Leo And my skills have deteriorated, you know That's the issue Yeah, it's my fault It's my fault, right? He's bringing you down Soldado contra soldado, a vantagem de quem conseguir acertar o missilezinho no pé do outro, tá? Simples assim, vambora Aqui o problema é mira também, tá? Eu to vendo que o Jeff ta segurando o dedo E jogando o missilezinho dele na casa do caixa-prego O Jeff não vai vencer, tá? Uhhh Ok, essa foi boa, essa foi boa Não, não foi não, não conseguiu fazer nada Since he has healing, the match is only gonna end when you get close to each other Quem vai pular primeiro, quem vai pular primeiro Quem vai pular primeiro, o outro vai ter chance de acertar de longe, tá? Mas quem pular primeiro vai ter chance de pegar Go, Jeff! You're gonna lose it! Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Os dois, os dois tão da curinha Os dois tão da curinha Os dois tão da curinha O Edu tá na frente O Edu tá na frente O Edu tá na frente O Edu tá muito na frente Oh my Look at his health For 3 rounds, it was down to the last 5 HP Look at that, look at that Ok, you got a chance, you got a chance You got a chance, Jeff You got a chance, Jeff You got a chance Oh my god Don't waste it It's not that I'm supporting you I just want, like, this match to be more competitive Oh, come on If you could win some Oh my god I need to stop playing with Leo I just need to train This is what happened No, it's my fault It's my fault Yeah, it's your fault Hey, I got two players of the games That counts as something Então galera Essa foi essa partida super disputada entre Edu e Jeff Eles me convidaram aqui pra comentar junto com eles Porque eles não queriam falar durante a partida e prestar atenção no jogo Então alguém tinha que estar aqui para no bar totalmente dos controles de transmissão, tá? E comentar porcamente o jogo aqui do alto dos máximos 2200 de pontos de ranking que eu já consegui no Overwatch, tá? Alright, I do Here we go I wanna make the challenge right now In one month You and me One month? One on one Round two Ok, ok I'm making like a... Like a... Like a fighting... You know UFC fighters They do that fist thing In front of each other Yeah, I'm making that right now Can you do the same thing? Just so... Just so it would look cool Hopefully I understood what you meant Então é isso Eu agradeço aos dois participantes que demonstraram toda essa habilidade aqui Daqui a um mês então vai rolar um desafio O Jeff vai treinar O Jeff vai voltar E ele provavelmente vai tomar um coice de novo Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de dar um joinha Edu, você tem alguma coisa a dizer? Não, não Apenas muito obrigado mais uma vez pela freguesia É... Você gostou dos meus comentários? Diga que sim Sim Obrigado Edu NÃO! Edu gostou Nem foi porque eu pedi Até a próxima